Fala galerinha, beleza? Game com Café tá na área! E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma compra aqui no site da Game com Café. Vamos comigo? Bom, não é muito diferente do que comprar em qualquer outra loja virtual aqui do Brasil. Americanas, Submarino, Magazine Luiza, Casas Bahia... Assim como essas grandes empresas, o site da Game com Café é criptografado e 100% protegido. Então você pode comprar aqui com toda a segurança, beleza? Aqui na parte de cima a gente tem as categorias dos produtos. Eu vou procurar aqui um jogo de Super Nintendo pra simular uma compra aqui pra vocês. Vamos comigo? Aqui, achei. Qual jogo eu vou comprar? Acho que esse aqui do Donkey Kong. Eu posso tanto clicar no jogo aqui pra ver mais informações sobre ele, como eu posso ir direto no botão comprar ali embaixo. Olha só. Então, vamos ver mais informações, ó. Clicando no produto, aqui aparece o título dele, o valor, o valor com desconto, formas de pagamento e parcelamento. Ó, parcelar é até 6x sem juros, 1 e 12x com jurinho. Aqui tem a descrição do produto, produtos semelhantes. Bom, então, tô decidido. É esse jogo que eu quero. É só clicar em comprar agora. Bom, vamos supor que eu quero comprar mais um. Não quero só um jogo, quero comprar mais um pra aproveitar o frete, certo? Então, volto lá na categoria do Super Nintendo, ou em outra categoria, claro. Vou escolher aqui um outro jogo. Pode ser esse do Super Mario. Vamos lá, clicar em comprar. Beleza. São esses dois os joguinhos que eu quero. Primeiro passo depois de finalizar meu pedido. Então, vou colocar meu CEP. No caso, você coloca o seu CEP, certo, pessoal? Ele vai dar o valor do frete. Dependendo do CEP, vai ter duas, três, quatro opções de envio. Caso você tenha um compô de desconto, você pode colocar aqui nessa área. E aqui, olha só que interessante. A cada compra feito aqui na Game com Café, a nossa empresa faz uma doação, galera. Uma doação pra uma entidade que precisa. No caso, você pode escolher aqui se você quer ajudar o combate à fome ou a proteção animal. Tanto faz. Pode escolher o que você quiser, que a Game com Café vai fazer uma doação pra você. Show de bola, hein? E se você não marcar nenhuma das opções, a doação vai pra uma das duas entidades aleatoriamente. Mais uma vez, não tem custo pra você, galera. É a gente que faz a doação. Bom, vamos clicar em finalizar a compra. E agora vamos ter que começar a preencher os nossos dados. No caso, os seus dados, certo? Aqui eu vou colocar o nosso e-mail. O e-mail da Game com Café. Criar uma senha. Uma senha de no mínimo seis dígitos, gente. E agora vamos preenchendo os dados que vão ser pedidos aqui. Nome completo. CPF. Telefone celular. O endereço completo, galera. Essa parte do endereço é muito importante você preencher com bastante cuidado. Colocar todos os dados bem certinho. Se tiver ponto de referência, se tiver complemento. Tudo isso vai ajudar na hora que o carteiro ou o pessoal da transportadora for fazer a entrega no seu endereço, certo? Nesse campo aqui de baixo pode colocar uma observação no pedido se quiser. E vamos pro pagamento. Por padrão, a forma de pagamento é no cartão de crédito, galera. Se você for pagar no cartão, é bem fácil. Tem que preencher os dados do cartão, o número todo dele, validade, o nome completo exatamente como está no cartão, código de segurança e escolher em quantas parcelas você quer fazer no cartão. Bom, Gustavo, não quero no cartão. É só clicar aqui nessa parte, alterar forma de pagamento e escolher como você quer fazer o pagamento. Eu vou colocar aqui no Pix, que é a forma de pagamento que o pessoal mais tem utilizado, porque além de ganhar um descontinho, o pagamento já sai como pago na hora. Ou seja, a gente acaba embrulhando o seu pedido mais rápido, postando mais rápido, e você recebe muito antes do que deveria receber se pagar no boleto, às vezes até no cartão. Demora um pouco mais do que no Pix. Bom, galera, fez o pagamento por Pix, é só apontar aí no seu celular, no aplicativo do banco, pagar e aguardar o envio. Agora eu vou mostrar para vocês uma simulação de compra pelo celular. É basicamente a mesma coisa, certo, galera? Um no detalhezinho ou outro, mas mesmo assim eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês novamente. Eu acabei de adicionar aqui um chaveirinho da Chun-Li, e agora eu vou adicionar mais um pendrive aqui. Ao clicar em comprar, ele vai perguntar aqui, continuar comprando ou ir para o carrinho? Vou para o carrinho com os dois itens que eu acabei de adicionar, E aqui continua a mesma coisa, primeiro eu coloco o CEP, depois o cupom de desconto se eu tiver, escolho para qual instituição eu quero fazer a doação, no caso que a Game com Café vai fazer a doação para você, e finalizar compra. Como eu já fiz o cadastro na compra anterior, eu já vou ter o cadastro salvo aqui, mas se você não tiver o cadastro, é só preencher os mesmos dados que antes, uma nova senha, etc e tal. Aqui para mim já vai aparecer como preenchido quando eu digitar a minha senha, porque ele salva, se você fizer o segundo pedido com a gente, já vai ter os dados do primeiro pedido salvos, beleza galera? É só colocar o usuário assim, já apareceu aqui todos os meus dados, se não apareceu os seus dados, preencha tudo novamente, por favor. Escolha o tipo de frete, observações e aqui a mesma coisa, tem a área do cartão de crédito, que é só preencher todos os dados do cartão, mas não, não vamos pagar no cartão, vamos alterar a forma de pagamento, e para alterar é aqui, alterar forma de pagamento. Apertei aqui, então eu vou escolher agora boleto bancário, já que eu paguei anterior com PIX, nessa eu vou pagar com boleto. Cliquei em finalizar a compra, vamos ver o que vai rolar agora. Prontinho, pedido concluído, boleto pronto, vamos procurar onde é que está o boleto. Está aqui para baixo, será? Não. Vamos clicar aqui, imprimir boleto. E maravilha, está o boleto, agora é só pagar no banco, na lotérica, ou então no aplicativo do seu celular. e aguardar o envio do produto. Galera, super fácil, super seguro comprar aqui com a gente. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo Whats, pelo e-mail, pelas nossas redes sociais. O pessoal aqui do nosso suporte é muito calmo, muito tranquilo, responde sempre as dúvidas de todo mundo. Espero que tenham curtido aí o vídeo. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, beleza? Mas era isso, obrigado aí pela atenção e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí